Oi, pessoal! E aí? Tudo bom? Olha, pessoal, eu dei uma afastadinha para vocês poderem ver direitinho como que está bonita essa banca. Dá uma olhada. Olha essa Orquídea Falaenopsis. Nossa! Gente, essa é a Falaenopsis Marsala. É uma novidade. Ela é um vinho bem escura, por isso que ela chama Marsala. Olha só que linda. É uma novidade. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês direitinho a coloração dela. Sabe que no telefone dá uma mudadinha, né? Mas ela é um vinho bem escuro e ela é a veludada, gente. Ela tem tipo um veludinho. Ela é linda, linda. Acho que aqui dá para ver melhor, né? Olha. Está vendo a cor dela? Ela não é vermelha, tá? Ela é um vinho mesmo, um vinho escuro, né? E a veludadinha. Ela é toda... Olha lá, dá para ver? Olha, está vendo? Olha, dá para ver. Essa aqui dá para ver que ela é a veludada. Olha só que coisa linda, gente. E a folha é grandona, né? Olha. A folha não, a flor, né? Olha o tamanho da flor. Muito bonita, né? Então, essa aqui é a Falaenopsis Marsala. Olha o tamanho da folha. Eu ganhei uma o ano passado, né? Vem em outubro do meu aniversário. Tem até um vídeo que eu fiz aí que eu mostrei ela para vocês, né? A minha já caiu a floração e ainda não floresceu ainda, né? Estou cuidando dela. Também foi em outubro. Eu já cortei a haste da minha, né? E agora eu encontrei mais dela, né? E aí eu trouxe aqui para o orquidário. Olha só que lindo, gente. Muito bonita essa Falaenopsis. Para quem ama Falaenopsis, essa aqui, gente, olha, vai chamar a atenção de todo mundo porque ela é maravilhosa. Deixa eu afastar de costas para vocês verem. Olha o tamanho, né? Ela é tipo cascata, né? Olha o tamanho das flores. Essa aqui, deixa eu ver quantas flores que tem. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa tem oito flores, né? Olha só que lindona. Está toda aberta, toda aberta mesmo. Olha lá para o fundo tem mais, ó. Está vendo? Olha só, gente, que maravilha, né? Nossa, como é bonito. Pessoal, olha, eu estou mostrando para vocês, né? Para apresentar a Falaenopsis, né? Para quem ainda não conhece, né? A dona Falaenopsis Marsala, né? Ó, está vendo? Para vocês diferenciar ela, quando vocês achar para comprar, ó, ela tem as folhas bem largas, bem largona, ó, meio arroxeada, está vendo? Ela é bem robusta, assim. E a coloração, sabe? Não tem como é se enganar com a coloração. Só de vocês verem, vocês já vão ver que ela é diferente, tá? Ó, né? Olha, olha que linda. Muito bonita, né, pessoal? Muito, 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 muito linda, olha. Está vendo? Conforme a gente olha, ó, tem vezes que parece que é vermelha, ó, eu quebrando o botão, né? Parece que é vermelha, rosa, ó, é meia veludada. Então, assim, ela é muito bonita, muito mesmo. Então, ah, e o substrato dela é o comum mesmo, é que ela veio no vasinho transparente e casquinha de pinos, olha para vocês verem. Bem enraizadinha, olha que linda, né? Muito bonita. E aqui do ladinho vocês já viram, né? Um xodózinho, que é o Dendobrio híbic, né? Olha esse aqui como que está floridinho, gente. Olha só que fofura. Esse Dendobrio, ele é um híbre, tá, pessoal? Ele não é uma espécie. É... Os papais deles são, é, o Dendobrium... Dendobrium... Aí eu sempre esqueço. É... Brachiotel... Ah, mas não é que é o nome daquele Dendobrio? É Brachiot... Brachiot... Não, Brachiteosum, Brachiteosum, né? E um outro, né? Que é o Laevifolium, né? Nossa, olha que eu olhei o nome dele, falei, vou decorar o nome que eu vou fazer um vídeo, vou falar o nome dos papais deles. Olha a dificuldade da criatura. Os nomes, né? Mas o papai, ele é um híbre, tá, pessoal? Não sei se eu consegui pronunciar e depois, se vocês quiserem conhecer os papais, né? Eu vou deixar os nomes para colocar híbrido, né? Do Dendobrio tal e tal. Aí vocês podem conhecer. Um é todo branquinho, que tem o labelozinho dessa cor, laranja. O outro é rosa. Então, ele pegou, ó, o labelo do branquinho e a coloração do rosinha. Aí fez isso aqui, né? Olha só que coisa mais linda do mundo que é esse híbrido. Olha aqui da onde vem a floração, né? Ah, deixa eu ver aqui. Não posso puxar muito, senão eu quebro. Vamos ver esse aqui, que aqui dá para ver? Né? Ó, lá embaixo. Todos eles a floração é lá embaixo. Né? Esse aqui, ó, esse aqui tá saindo aqui na pontinha. Olha para vocês verem. Tá vendo? Olha onde que tá saindo, na pontinha. Mas, realmente, a floração dele sempre acontece aqui embaixo mesmo, ó. Tá vendo? Lá embaixo. Olha. E ele é um Dendobrio que dá muito cake. Eu comprei, é... Eu tinha comprado um cachepozinho para mim. Aí, hoje, quando eu fui, né? Lá no Ceasa, que eu peguei lá no Ceasa, né? Quando eu fui lá, tinha, mas no cachepozinho eu trouxe. Então, vou mostrar aqui para vocês, é... Aqui, os cakes. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Olha só, gente. Que bonitinho. Eu sei que tem muita gente que tá doida atrás dele, né? Para colocar na coleção. Porque é muito bonitinho. E ele sai cake para todo quanto é lado, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, olha só, gente. Cake. Ó, esses cakes já tá na hora de tirar. Olha só. Várias mudinhas. Aqui tem, ó. Tem uma mudinha, duas mudinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Tem oito cakes aqui nesse... Nesse... Nesse Dendobrio, né? Olha só o tanto de cake. Cada cake, gente, se a gente não tirar, o que ele faz? Ele vai transformando numa torceira que vai sair esse cake. Ele não é um Dendobrio grande. O vegetal dele, ó, não passa disso. Quer ver? Ó, deixa eu pôr mais longe. O vegetal dele não vai passar desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem 20 centímetros, tá? Então, ele não é um Dendobrio alto. O que vai acontecer? Ele vai vir com os cakes. Aí vai vir a floração no cake, outro no cake. Então, vai formar uma torceira de rosa com laranjinha, né? E verde. A coisa mais linda do mundo. Olha só. Latinha, uma torceira grande. A coisa mais fofa do mundo, né? Olha só que maravilha, né? Ó, é uma plantinha epífita. Gosta de madeira, né? Então, a gente pode plantar em casca de pinos, tá? Gosta de uma certa umidade, tá? Esse meu aqui está mais sequinho. Esse aqui já está mais, ó, já está mais umidozinho, né? Mas ele gosta de uma certa umidade. E pelo que eu andei pesquisando, ele gosta de uma luminosidade de 70%, tá? Olha, olha só que lindo. Gente, muito bonitinho, né? Ó, é o Dendobri Ibiki, né, o nome dele. Olha só que lindo. Muito fofinho, né? Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha, olha a torceirinha, gente. Olha que fofinho. Muito bonitinho, né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui que está um charme. Olha só o tamanzinho dele, ó. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Olha só, né? E a floração dura bastante, né? Tanto que quando eu comprei ele, eu perguntei quanto tempo durar a floração, né? O rapaz que me vendeu me falou que a duração dele é de quatro meses, mais ou menos, né? E pode durar um pouco mais, né? Dependendo do cultivo. Às vezes pode durar cinco meses, quatro meses. Depende do local que vai estar. Mas é uma duração muito grande, né? Para essa floração, né? Então, pessoal, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Aqui desse lado tem mais planta, ó. É... Porque eu vou fazer uma rifa. Faz muito tempo que eu não faço rifa no canal. O pessoal já está falando. França, não vai fazer mais rifa no canal? Né? Você não fez mais? É porque eu tenho o grupo do Zap, né? Lá no grupo do Zap também eu faço umas rifas mais pequenininhas, né? Com uma planta, um valor mais baixinho, tudo, né? E aí na correria eu acabei não fazendo no canal. Mas eu vou fazer. Então, eu vou escolher as plantas para estar fazendo essa rifa. Como vocês já viram as duas plantas que eu mostrei. Vou escolher duas delas. E a outra eu vou escolher... É... A outra eu vou escolher alguma orquídea agora que eu tenho aqui. Para... Que eu quero fazer de três. Né? Então, ó. Vamos escolher um Dendobro Ibique, né? Um do vaso bem cheio. Esse aqui está lindo, né, gente? Esse aqui está muito bonito. Mas ele tem só um e dois, né? Então, ele é pequenininho. Aí está vindo uns cakezinhos aqui, né? Então, assim. O que está bonito nele é a floração. Mas eu sei que quem for ganhar vai querer uma planta maior, né? Essa aqui está bem grande, né? Olha. Aqui tem, ó. Tem um que tem um cakezinho aqui. Deixa eu ver se é um cakezinho. Ah, não. Essas raizinhas acho que é desse cake aqui, né? Ó. Né? Esse aqui está grande. Acho que em vista de todos os outros, esse e esse aqui são os maiores. Ó. Olha o tamanho, né? Olha o tamanzão. Então, acho que eu vou escolher esse ou esse. Né? Deixa eu ver direito. Né? Deixa eu ver aqui. Vem aqui, neném. Vem. Um. Um desses dois aqui que eu vou escolher para rifa. Né? Olha só esse aqui. Está com a florzinha aqui. Ó. Olha aqui que eu acabei de achar. Ó. É floração, ó. Ó. Então, ó. Está vendo? Floração. Ó. Olha aí onde está saindo lá. Então, acho que eu vou escolher... Acho que eu vou escolher esse aqui. Eu sou muito indecisa. Vou escolher esse aqui. Acho que eu vou escolher esse porque esse aqui, né? Tem uma... Ó. Tem uma hasteazinha saindo aqui, né? Um caixinho de flor, ó. Está vendo? Já tem esse aqui. Aí está saindo outro aqui. Então, acho que eu vou escolher este. Né? Esse aqui. Ó. Vou colocar ele... Colocar ele aqui para não misturar com os outros, né? Aí fica aqui. Ó. O tamanho dele. Ele é grandinho. É uma... É uma toceirinha. E vou escolher uma falainopes marsala, né? Olha só. Vamos ver. Aqui na nossa marsala. Qual que eu vou escolher? Vamos ver aqui. Quero escolher uma com as folhas bem bonitas, né? Com as folhas grandes, bonitas mesmo. Ó. Aqui tem uma. Essa daqui está com a folha bonita, né? Olha. Né? Bem saudável. Não tem folhinha nova, porque aí eu vou enviar, né? Se tiver uma folhinha muito nova aqui, ela é menos resistente. Então, essa aqui já é mais resistente, né? E tem que pensar em tudo, né, gente? Tem que pensar em tudo. Né? Olha só. Muito linda, né? Aqui tem essa daqui, ó. Essa daqui tem bastante folha. Ó. Vamos pôr essa aqui. Olha. Olha que bonita, gente. Que linda. Essa aqui tem bastante, né? Essa aqui é nova. Né? Aí tem. Tem bastante folha. Deixa eu ver se tem alguma rachada, né? Que tem que dar uma olhada. Não gosto muito. As folhas delas são muito grossas. Então, ela costuma rachar aqui. Aqui. Tá rachada. Ó. É da espécie mesmo. Já me falaram. Porque como ela é gorda e dura, o que acontece? Ela racha. Então, essa não, né, gente? Essa daqui, né? Ela tá liberando uma folha ali. Ó. Tem nenhuma folha rachada. Ah, tem sim, ó. Tá vendo? Acho que todas elas vão ter alguma folhinha rachada. Acho que essa aqui é a única que não tem, né? Folhinha rachada. Vamos ver ali. Eu acho que não tem pra onde correr. Acho que todas elas vêm com a pontinha rachada. Uma ou outra vai rachar. Deve ser da espécie mesmo. Porque é muito grande, né? Ó. Né? Vamos ver. Vamos ver. Eita. Fran. Fran, Fran. Uma decisão, meu Deus. Acho que vai ser essa daqui mesmo. Eu tinha escolhido essa. Então, vai ser essa mesmo. Né? Aquelas lá estão todas com as folhas rachadas. Essa aqui não tá. Essa aqui tá bonitona. Tá vendo? Muito bonita. Ó. Então, pessoal. Vai ser... Vai ser esse. Né? O Ibic. A Marsala. Né? Falar em nome de Marsala. Olha só que lindo. Não parece que é vermelho, ó. Mas aí, ó. Você olha. Parece que é vermelho. Parece que é... Ó. Mas não é. Ela é vinho. É um vinho. Aqui, ó. Mostrando pra vocês no telefone. Ela parece ser mais clara. Mas olhando a olho nu, ela é mais... É mais roxo. É mais vinho, né? É... Uma coisa que eu tenho bastante aqui agora é sapatinho. Olha. Olha o tanto de sapatinho. Então, eu vou escolher um sapatinho. Tem rosa, tem branco. Ah, esse aqui eu achei tão lindo. Mas tão lindo. Olha esse. Olha que sapatinho bonito. Né? Ele não chega a ser branco, branco, branco. Porque ele tem uma coisinha amarelinha ali e lá, ó. Tá vendo? Acho que eu vou escolher esse daqui. Né? É diferente. Olha. Aí tem esse daqui também, ó. Esse daqui é a folha variegata. Esse aqui dá vários botões, ó, gente. Ó. Tem um aberto. Esse vai abrir. E esse aqui. E aqui na ponta já tem mais um. Né? Ó. É diferente também, né? É... Aí eu vou escolher um deles. Qual que eu escolho? Esse também é bonito, né? Muito bonito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Verdinho. Ó. Esse aqui é o... Deixa eu mostrar aqui. Esse é o Pafiopedlo Maldia Green. Né? Que ele é verdinho. Olha esse aqui, que chique. Olha. Olha que chique este. Muito bonitinho, né? Ó. Cheio de pelinho ele, né? Aqui nele aqui é cheio de uns pelinhos. Bonitinho também, né? Hum. Não sei qual que... Acho que eu vou escolher esse aqui. Né? Deixa eu escolher esse. É... Esse aqui. Ah, ah, gente. A rifa vai ser... Vou fazer a rifa e o frete da rifa vai ser por minha conta, tá bom? Então, assim, ganhou. Não vai pagar nada pra poder retirar as plantas. Tá? Eu que vou pagar o frete, tá bom? É... Esse aqui, o vegetal também. Tá bonito, né? Ó. Também que é desse verdinho. Mas... Acho que eu vou... Bom, então é a Marsala. Esse sapatinho aqui. E o híbrido. Ó. Então, tá, gente. Os da rifa vai ser um sapatinho. Esse sapatinho, se eu não me engano, ele é um híbrido. Não sei o nome dele, mas ele é lindo. Então, se alguém tá vendo... É... Alguém que estiver vendo o vídeo, souber, estiver em casa, quiser mandar o nome pra mim, pra eu identificar ele, eu vou ficar muito grata, tá bom? E o híbrido. E a falenópolis Marsala. Então, três plantas, né? Eu sempre coloco mais de três, né? Quando eu faço. Porque eu gosto de uma rifa bem rechuchuda, né? Acho que eu vou pegar outro sapatinho. São tudo plantas, gente. Vocês sabem que são tudo plantas já mais... Com valorzinho mais alto. Então, são tudo plantas que... Que é bom a gente ter na nossa coleção, né? Olha esse aqui, gente. Que lindo, né? Então, eu acho que eu vou pegar ele. Né? Aí tem o branquinho também. O branquinho tá grande, né? Mas ele não é variegata, né? A folha dele é diferente. Então, eu vou pegar um variegata, né? Porque eu amo essa... Gente, olha só que coloração mais linda. Então, eu vou pegar o variegata, tá? Então, pessoal. Então, tá pronta a minha nova rifa do canal, tá bom? Então, sapatinho. Esse sapatinho aqui, né? Que é o pafiopédilo. Esse outro aqui. O híbrido. E a falenópolis Marsala, tá? Então, tá pronta a nossa rifinha, tá? Então, quem quiser participar. Entrar em contato comigo, tá bom? Me chamar no zap. Eu só entrar no grupo de venda, tá, pessoal? Vou deixar o link aí abaixo. No grupo de venda é mais fácil pra mim atender, tá? Porque aí coloca lá no grupo de venda. Eu já vejo, já atendo, né? Agora, se mandar mensagem no zap, eu demoro um pouco, porque como é bastante mensagem, não consigo atender todo mundo junto. No grupo de venda já tá todo mundo junto, né? O que eu falar pra um, o outro já escuta. Então, assim, já é muito mais fácil pra se comunicar, né? Então, quem quiser entrar no grupo de venda, eu vou deixar o link abaixo. O grupo de cultivo, né? Vou deixar o link abaixo também, tá? Meu grupo do Face também, tá? Pessoal, outra coisa. Quem quiser participar dos consórcios que eu faço de orquídea, substrato, toquinho... Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Deixa eu ver se meu... Nossa, meu vídeo tá com 18 minutos. Ai, nem sei se vocês vão conseguir ver tudo, tá? Ó, os toquinhos de sanção, né? A porta tá tirando o toquinho de sanção no... Ai, meu Deus. No consórcio. Ó, olha esse tipo de substrato aqui, gente, ó. Isso aqui já tem dona, né? Já até escrevi aqui pra não esquecer, né? Tem esse aqui, aqui no fundo. Deixa eu ver. Gente, não liga pra minha bagunça não, tá? Esse aqui é tudo bagunçado. Aqui tem terra, tem tudo, ó. Bolachinha de sanção, olha. Então, entrou no consórcio, tem bolachinha de sanção, tem tronquinho, tem carvão lavado, tem esfagno, substrato comum, tá bom? Pra tá tirando. É, logo, logo eu vou tá pegando algum tipo de adubação, mas tem que ser um adubo que eu saiba que é bom, né? Porque senão também não é justo com vocês, né? Que tá sempre comprando comigo, eu não vou arranjar uma coisa pra, né? Tem muitos adubos bons, eu sei que tem, mas eu queria arranjar um que fosse natural, né? Que não prejudicasse animais, não prejudicasse natureza, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, mas eu vou ver, né? Eu já vendo aquele aminoácido, né? Não vendo muito, mas quem quiser tem também pra venda, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se quiser participar do consórcio, também é só me chamar lá no grupo de venda ou no WhatsApp que vai ficar abaixo. Então, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, né? As meninas da rifa, uma, né, ó. Com as folhinhas variegata, com as manchinhas maiores. Essa aqui tem as folhinhas mais, é, é um variegata diferente, né? Ó, cor de rosa, então uma verde, uma rosa, o híbic, né? E a falainopes marsala, tá bom? Olha, olha que linda, gente. Muito bonita, né? Deixa eu ver se eu acho uma flor que dê pra vocês verem o, o aveludado delas. É que aqui tá em bastante luminosidade, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver essa aqui de baixo. Ó, olha só, que linda. É, o telefone não consegue pegar direitinho, direitinho como que é. Mas, é isso aí, pessoal. Ó, esqueci o preço, né? Falei, falei, não falei o preço. Pessoal, ó, a rifa vai ser 15 reais, tá bom? Vai ser 15 reais e o Fred por minha conta e 4 orquídea maravilhosa, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau. Tchau.